Oi, pessoal! Hoje eu vou contar pra vocês algumas curiosidades ao meu respeito que eu nunca comentei com ninguém. Vamos lá? Tô preparada pra assumir. Quando eu era criança, a minha mãe percebeu que eu não tava enxergando muito bem, que tinha alguma coisa que eu tava demorando pra fazer lição de casa. Na verdade, a professora deu um toque nela e falou ela tá um pouquinho mais lenta que os outros alunos e tal. E aí a gente descobriu que eu tinha problema na vista. Gente, a minha mãe me enfiou aquele estampão de pirata, sabe? Pra eu forçar a outra vista pra enxergar, porque eu tinha problema num olho só. Se eu colocasse um óculos, era um fundo de garrafa e o outro sem nada, sabe? Eu não queria usar óculos de jeito nenhum e muito menos de tampão, porque os meninos ficavam me chamando de pirata na escola. Acabei crescendo até o meio da adolescência, mais ou menos, com esse trauma. Então o médico chegou num ponto que ele falou pra minha mãe olha, é melhor não deixá-la usar tampão, fazer ela usar lente de contato desde criança. Eu não sei se ela vai se adaptar, porque ela é muito novinha. Devia ter 5, 6 anos no máximo. O problema na visão a gente consegue resolver mais tarde, mas o problema psicológico dela é perigoso, a gente não conseguir resolver. Pois eu usei lente de contato dos meus 6 anos até meus 22 anos e eu não gostava nem que contasse pras pessoas que eu tinha problema na visão. Eu chorava se eu escutava alguém falando que eu usava lente de contato. Eu fiz a cirurgia de correção de miopia, eu enxergo, graças a Deus, a tecnologia, eu enxergo perfeitamente bem. E eu não tenho mais problema nenhum em assumir que já usei lente, já usei tampão. Hoje eu acho coisa mais linda o óculos, até acho que é um charme a mulher usar óculos, até acho que eu fico legal de óculos, entendeu? De grau. Não tem problema nenhum quanto a isso, mas pensa. Uma outra coisa é que eu era meio gulosa. Quando criança era uma das mais baixinhas, assim, a minha mãe decidiu fazer um tratamento pra crescer. E uma das coisas que tinha que fazer era cortar o açúcar, porque eu lembro dessa frase sempre martelando na minha cabeça. A glândula hipófise não trabalha com açúcar, não produz o GH, né? Hormônio de crescimento. Então eu não podia comer açúcar, minha mãe cortava o açúcar geral, assim. Então eu era meio gulosinha, sabe? Assim, quando eu podia, eu me matava de comer, era tipo morta de fome, sabe? Ai, que vergonha. Eu lembro de uma certa ocasião, que foi uma prima minha, e minha mãe colocou um copo de refrigerante pra ela, e colocou bem pouquinho pra mim, porque eu fazia esse tratamento, né? Aí eu falei, mãe, por que você colocou mais pra ela e não sei o que, não sei o que? E aí fiquei super chateada, pois a minha mãe me deu a garrafa de 2 litros e fez eu tomar inteirinha no Gucci-Gucci. Gucci-Gucci. Sentada no corredor. Achei que eu nunca mais fosse encostar refrigerante na minha vida, na minha boca. Depois de uma semana, já tava tomando de novo. Problemas atuais que eu desenvolvi depois, tenho certeza absoluta que é genética. Eu herdei a genética do meu pai, meu pai tem colesterol alto, e desde quando eu fiz meu primeiro exame geral lá, de colesterol, por mais que eu tivesse super magrinha, eu tenho a taxa de colesterol alta. Isso acontece com muitas pessoas, isso é muito comum. Não é nem pela alimentação, é pela predisposição mesmo. E eu tenho, então eu vivo lutando mesmo contra essa taxa aí, agora eu tô no limite, eu tô super feliz, por isso eu tenho que fazer esteira, principalmente, sempre. Eu não posso ficar sem exercício físico, porque o meu tal do colesterol é alto. Um outro problema que eu acabei desenvolvendo com os anos, por causa dessa história de ser baixinha, de achar que é baixinha, porque hoje eu nem me acho com 1,62m. Desde a minha adolescência, que eu só uso salto, eu não fico sem salto. Sabe, desde os meus 12 anos, minha mãe me deu o primeiro saltinho, e pronto, não tirei mais do pé, porque pelo menos faz uns 15 anos que eu uso salto todos os dias, eu desenvolvi um belo de um problema no joelho. Não é tão grave assim, pelo tanto que eu uso de salto, mas o agravante é que eu faço shows com salto. Sempre senti uma dorzinha e eu nunca cuidei muito bem. Gente, tem que se atentar a isso, viu? E hoje eu tô tendo que usar muito mais tênis, na verdade, que eu tinha pavor, porque o meu joelho tá machucado e eu tô tendo que fazer um tratamento sério pra corrigir isso aí. Então fica a dica, mulherada. Pensa que uma hora vai dar pau no joelho, viu? Então não fica usando salto igual a mim, não. Quem avisa, amigo, é. Quando eu era criança, eu era um pouquinho mais rechonchudinha, sabe? E os meus primos descobriram que eu tinha esse lance de me achar meio gordinha, porque eu nem era gordinha, assim. Era um pouquinho acima do peso, mas muito pouco. A partir do momento que eles descobriram que isso era uma coisa que me incomodava, eles me apelidaram de gordinha. Nossa, mas eu chorava. Eu chorava. Um belo de um dia, tava todas as crianças lá brincando, inclusive o meu primo que mais me chamava de gordinha, ele era gordinho. Aí a gente tá lá brincando na piscina com uma prancha de isopor. Cada hora ia um, pulava em cima da prancha e caía e mergulhava. Pulava em cima da prancha e mergulhava. A hora que chegou a minha vez, eu fui pular, rachei a prancha no meio. Ai, quase morri. Até hoje eu lembro de eu mergulhando e falando assim, pra sempre, tipo, eu ando pro fundo da água, assim, falando pra sempre, vou ser apelidada de gordinha, agora ferrou. Graças a Deus, hoje eu já tô muito bem resolvida quanto a isso, né? Porque não sou mais. Mas, olha, isso foi um trauma que ficou por anos no meu coração. E apesar de tudo isso que aconteceu na minha vida já, que não foi nada de grave, hoje eu vejo o tanto que eu sou feliz, o tanto que eu fui feliz, né? Na minha infância, o tanto que a gente liga pra coisas tão pequenas. A minha vida foi muito bem vivida. E aí, pessoal, gostaram de saber de alguns podres da minha vida? Certeza que sim, né? Esse tipo de vídeo vocês adoram. Quero saber de vocês agora. Conta lá nos comentários o que aconteceu com vocês, que deixaram vocês traumatizadas aí ao longo da vida e que hoje vocês tiram de letra, lembrando. Um beijo pra vocês, se inscrevam no canal e até mais. E aí, se inscrevam no canal e até mais.